Sr. Presidente, primeiro impressiona a aliança que foi feita entre o petismo e o bolsonarismo nesse retrocesso tanto do combate à corrupção como do combate à negligência na administração pública. O texto já começa excluindo todas as hipóteses de culpa grave. Vou dar uma hipótese de culpa grave que a oposição costuma utilizar muito no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos supor que um agente público, que um prefeito, que um governador, o presidente não porque o presidente não responde por improbidade, compre medicamentos sem comprovação científica e distribua para a população. Isso não configura enriquecimento ilícito, a discussão se configura dando horário ou não, mas sem dúvida nenhuma é uma negligência que seria punida pela lei de improbidade administrativa. Este texto legaliza essa conduta. O agente pode ser negligente e o texto fez questão em todos os artigos de retirar a expressão negligência, legalizando a negligência na administração pública. Mais do que isso, o texto abre margem também, senhoras e senhores deputados, para nepotismo. Isso porque nepotismo só se configura se eu nomear uma irmã, eu sou filho mais novo de três irmãs, três irmãs muito mais competentes e qualificadas do que eu. Se eu nomeá-las para o meu gabinete, eu não vou responder por nepotismo. Por quê? Porque só responde por nepotismo, de acordo com o texto desta lei que está sendo votada agora, se a única razão pela qual eu tiver nomeado seja o grau de parentesco. Agora, se eu justificar que as minhas irmãs têm formação, têm experiência no mercado de trabalho, está justificado o nepotismo. É isso que o texto da lei coloca. Eu posso praticar nepotismo, eu posso indicar um filho, uma mãe, uma irmã, caso esta pessoa, este parente tenha currículo para exercer o cargo. Como se, num país tão grande como o nosso e com gente tão qualificada como o nosso, não houvesse ninguém mais qualificado para exercer um cargo comissionado do que um parente de um parlamentar, de alguém que exerce um mandato eletivo ou de um prefeito que exerce a sua administração pública. Para mais do que isso, também diminuímos, na prática, a pena de suspensão de direitos políticos para quem comete improbidade. É realmente inacreditável que haja uma aliança no meio de uma das piores crises econômicas e sanitárias da história do país, entre petistas e bolsonaristas, para tratar como prioridade um texto que, sim, flexibiliza o combate à negligência na administração pública, flexibiliza o combate à corrupção na administração pública, ao enriquecimento ilícito, ao dano ao erário e à negligência criminosa com a qual alguns gestores...